Merian Yahya Ibrahim cometeu um crime, trocou sua religião. Do Islã virou cristã. A sentença, mesmo grávida, teria de ser morta. A sudanesa foi presa e deu à luz ao seu segundo filho na cadeia. Quando tentou sair do Sudão, mais uma vez foi presa. Mas a sorte voltou a sorrir para a sudanesa. Nessa quinta-feira, em um avião do governo da Itália, Merian Yahya Ibrahim, seu marido e seus dois filhos desembarcaram em terras italianas. No entanto, sua família não recebeu apenas esse presente. Em um encontro privado, os recém-liberados sudaneses se encontraram com o Papa Francisco no Vaticano. O pontífice a agradeceu por seu testemunho de fé. O Sudão não detalhou como foi a saída dos quatro de seu país, mas afirmou que o governo liberou a viagem. Merian e seus familiares foram acompanhados no avião pelo vice-ministro de Relações Exteriores da Itália, Lapo Pistelli. O extremismo com essa família acontece porque as mulheres muçulmanas não podem se casar com homens cristãos sob a lei islâmica no Sudão. O importante é que agora há um novo capítulo em sua vida, e melhor ainda, abençoado pelo Papa Francisco.